Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais essa conversa diária e hoje eu quero comentar o mistério de Cristo. Cristo, mistério de Deus revelado, mas eu quero usar a mensagem, o desvelar de Deus e quero citar Efésios capítulo 3 para nossa meditação, onde Paulo fala do grande mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Cristo, o Messias, o ungido, velado atrás de peles humanas. É por isso que a Bíblia fala que a fé é a prova das coisas que se não vêem, ou seja, elas estão veladas, elas estão ocultas, elas estão escondidas em mistério. Efésios capítulo 3, o Bombrano fala que haveria uma era efesiana aqui no tempo do fim. Por que disse ele? Porque a mesma coluna de fogo que se manifestou naquele dia para o apóstolo São Paulo e aquela coluna de fogo era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Jesus em outra forma, esse mesmo pilar de fogo apareceu aqui no tempo do fim para o mensageiro de Malaquias 4. Aquele mesmo Jesus que Paulo disse, quem és tu, Senhor? E a voz disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse mesmo Jesus apareceu aqui no tempo do fim com o mesmo pilar de fogo na mesma manifestação para vindicar o mistério da descida de Jesus Cristo através do seu Espírito Santo, porque ele disse em Lucas 16, 17, veja, o reino de Deus não viria ou não virá de forma visível, mas ele estará no meio de vocês. Então Paulo falando desse mistério, Cristo ungido, o Espírito Santo atrás de pele humana, esse é o grande segredo, ele diz assim, Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendas ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Veja, dispensação da graça. Tudo que diz respeito à verdadeira igreja está relacionado com graça. Por isso, o livro de Efésios, veja, está trazendo essa grande revelação que tudo em nossa vida foi graça. O livro de Josué do Velho Testamento também foi graça. A lei tinha que sair de cena, Moisés, para vir o novo mensageiro. Veja, o novo líder, Josué, para os colocar na terra da promessa pela graça. Veja, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi confiada, ou me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Por isso ele escreve, no final do capítulo 2, verso 20, Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Veja, esse é o mistério de Cristo. Por isso que os gregos queriam ver a Jesus, mas Jesus não os recebeu, não os atendeu, mas Jesus disse para os discípulos para dizerem a eles, porque os gregos, eles buscam sabedoria. Então Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz ou produzirá muito fruto. Então veja, aqui está algo maravilhoso, referindo-se ao tempo dos gentios. Veja, os gregos eram gentios, e nós somos gentios. E aqui no tempo do fim, esse mistério de Cristo, o Espírito Santo, velado em carne humana, Cristo em vós. Veja, o mistério de Deus, Cristo entre os gentios, através de um vaso humano, através de uma igreja agora ungida. Veja, parágrafo 99 da mensagem O Desvelar de Deus, referindo-se ao mistério de Cristo. Note, ele diz para eles, se este grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Veja, eles não puderam entender como, porque é que eles não puderam ver. Veja, ali se achava um homem, eles vieram para ver a Deus, e eles viram um homem. Vê? Eles não puderam ver a Deus, porque Deus estava velado para eles. Esse é o mistério de Cristo. E é isso que os olhos de nosso entendimento precisam ser abertos, para ver a manifestação de Cristo, o ungido, o Messias. Veja, eles não puderam ver a Deus, porque Deus estava velado para eles. Agora, mantenha isso em sua mente. Deus estava velado em um homem. Então, eles puderam dizer, ninguém poderia fazer essas obras, a não ser que isso seja Deus. Ninguém pode fazer. E como que aqui se acha um homem, e no entanto, as obras de Deus são manifestas através dele? Veja, o profeta está pregando entre linhas, tentando nos ajudar a ver que Deus estava operando em seu ministério, porque as obras que ele estava fazendo, nenhum homem podia fazer. Nenhum homem tem capacidade para discerir os pensamentos do coração. Esse é o grande mistério. Cristo, poder enxergar isso, é algo muito grande. Veja, ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado, porém, ele estava velado para eles. Ele estava em seu templo humano. Deus estava em um templo humano. Agora, tenha muito cuidado. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, Deus velado, escondendo-se do mundo, velado no ser humano. Aqui estava Deus, aqueles gregos dizendo, queríamos vê-lo. E Jesus disse, um grão de trigo tem que cair e morrer. Você tem que morrer para todas as suas ideias. Você tem que se livrar dos seus próprios pensamentos. Esse é o grande mistério que o livro de Efésios está revelando. Porque o livro de Efésios mostra como que Deus está devolvendo a nossa herança. E nossa herança era a vida eterna. E a vida eterna é Deus. É Deus habitando atrás de peles humanas. Veja, a igreja é o tabernáculo do Deus vivente. Foi daí que Adão e Eva caíram. Eles perderam a divindade, perderam a deidade. Veja, e o livro de Efésios mostra como que Deus está restaurando esta deidade em seu corpo que é a igreja através do mistério que é Cristo. por isso Jesus disse aos apóstolos veja, sob esta pedra ele ficaria a minha igreja. O mistério de Cristo quando Pedro diz tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias. Em outras palavras, atrás dessa pele humana está Deus. Esse é o mistério. Veja, Jesus disse um grão de trigo tem que cair e morrer. Agora, como aqueles discípulos estavam, eles não podiam explicar acerca de comer o seu corpo e beber o seu sangue. porém, veja, eles tinham realmente morrido para essas coisas. Eles estavam mortos para um princípio. Eles estavam mortos para Cristo. Veja, não importa o que seja ou quanta derrota pareça que ele tivesse, eles ainda criam nisso de qualquer maneira. Vê? Eles podiam ver naquele homem, o homem que comia, bebia, pescava, dormia, tudo mais, que nascera aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas como os demais, porém, esse era Deus. Portanto, os gregos não o puderam ver porque ele estava escondido neles, em um ser humano. Note, note sua palavra para eles, se este grão de trigo não cair na terra. Esse é o alimento espiritual para este tempo. Isso é comer a carne e o sangue. Não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que você pode enxergar, os olhos do seu entendimento foram abertos e você conhece o poder de Deus que vem através dessa revelação, a revelação dessa mensagem. Seguindo, 104, Deus velado na forma de um homem. Estou falando do mistério de Cristo, do livro de Efésios, essa grande compreensão que Paulo está mostrando, que foi oculto de todos os séculos. Lá atrás no passado, não puderam ver Cristo em José, Cristo em Davi, Cristo nos profetas, nada. Deus velado na forma de um homem se escondia da vista deles. Eles puderam somente ver um homem, porém aqueles predestinados viram a Deus. Veja, um via um homem, o outro via a Deus. Vê? E era Deus velado em um ser humano, fazendo a ambos corretos, mas sua fé naquilo que você não vê. Veja, a fé naquilo que você não vê. Você crê de qualquer maneira. Deus velado em um ser humano e ele estava naquela carne e aquela carne era o seu véu. O véu se rasgou, veja, para que Deus pudesse ser manifestado ou manifesto. Note, no Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava sobre o seu propiciatório. Sobre o propiciatório por meio de um véu, no Velho Testamento. Deus estava em seu templo, porém as pessoas entravam e adoravam assim. Porém, lembre-se, havia um véu que escondia Deus e eles sabiam que Deus estava ali e eles não o podiam ver. Aquela coluna de fogo nunca mais apareceu ali. você notou? Não houve nenhuma vez na Escritura desde o tempo em que aquela coluna de fogo entrara detrás daquele véu que ele, que ela tenha alguma vez se mostrado novamente até que ele veio de Jesus Cristo. Ou melhor, até que ela veio de Jesus Cristo. Veja, que coisa maravilhosa. Deus velado em carne humana. Por isso que a Bíblia fala o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, quem os crentes, pelos olhos da fé. Então veja o Mobrana no parágrafo 107 falando dessa era efeziana, falando dos dias do apóstolo São Paulo, falando do mistério de Cristo, porque ele sabia que Deus estava velado atrás da pele humana dele, porque ele disse coube a Deus revelar seu filho em mim, o mistério de Cristo. Então Paulo, após sua morte, sepultamento e ressurreição, a caminho de Damasco, lá estava aquela coluna de fogo de novo. O que estava ela? Para fora da parte de trás do véu. Ela tinha deixado. Veja, ela estava por detrás do véu, agora ele estava detrás de quê? Do véu de carne. Veja, pele de dexugo detrás do véu. e quando aquele véu se rasgou no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido se rasgou no dia da crucificação, o propiciatório inteiro ficou à vista. Então, esse é o grande mistério, veja, do qual nós estamos nos alimentando. Quando Jesus disse, se não comermos minha carne e bebermos o meu sangue, era disso que ele estava falando. quando o profeta disse que haveria uma nova era efeziana, era disso que ele estava falando. Deus velado em carne humana. Veja, ali estava ele, o pilar de fogo, dizendo para Saulo, eu sou Jesus. O que é para nós essa coluna de fogo? Cristo. Veja, agora velado em carne humana, é para isso que nós estamos olhando. Nossa fé não está olhando para a pele de um homem, mas para o que está atrás daquela pele. E nós não estamos adorando a pele, estamos adorando o que estava atrás da pele humana, que é Jesus Cristo, que agora está falando conosco essa voz que sai da mensagem para abençoar nossas almas e nos chamar para essa santa convocação. Veja, convocados a uma vida santa, dedicada, integral, vivendo de fé na palavra. Irmão, que Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, eu gosto muito de ler. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém.